E aí galera, beleza? Vamos lá reagir a mais um vídeo aqui que o Jonathan mandou lá no grupo de apoiadores, né? A gente tava conversando aqui, tava conversando até sobre a questão aí do caso da Ana Hickman, tá? Antes que alguém peça pra mim reagir ou coisas do tipo, não, tá bom, eu não vou reagir porque o cara basicamente, ele declarou que fez algo, algo que não se sabe, tá? Mas que eles discutiram, mas é óbvio que a mídia não vai ouvir o cidadão, motivo houve, tá? Enfim, então antes que alguém fale e tal, já falaram em live e tal, beleza, é isso aí, tá? O cara foi lá e tal, claro, ele falou que não deu cabeçada, entendeu? Eu queria ouvir o motivo, mas como o motivo não vai aparecer agora, só vai aparecer depois, então você já sabe, né? O cara é culpado, acabou o meme, é isso aí mesmo, vamos memá-la e foda-se. Aí o Jonathan me mandou, mandou isso aqui pra gente dar uma olhada aqui, eu vou aproveitar e vou reagir que é esse machucado aqui, né? Esses são os verdadeiros machucados que são pastores e dão conselhos assim, e os caras pra tentar colocar a mulher num pedestal, os caras, eles fazem um, como é a palavra aqui? Eles fazem um jogo de palavras que, ao invés de tornar eles inteligentes e, vamos dizer assim, maliciosos, só tornam os caras burros mesmo ou ridículos, né? Burro não, mas ridículo, porque a forma que o cara tenta colocar as palavras não faz sentido, não faz, porque ele pega palavras que são ligadas umas às outras e tenta separar essas palavras como se uma não dependesse da outra pra acontecer, sabe? Vocês vão entender já já, quando eu soltar o vídeo aqui, tá bom? Lembrando, pessoal, quem quiser participar do nosso grupo de apaiadores, é só se tornar membro no canal, qualquer contribuição, nossa chave fixa aí na descrição, curte, comente, compartilhe, vamos lá. Tá, deixa eu voltar aqui, tá... Certo, então ele inicia dizendo aí, porque tem um cortezinho, sempre tem esse time ruim, né? Já sai despausado o vídeo, é que o homem, Deus deu homem, Deus deu ao homem a autoridade e a mulher deu o poder. Como é que você tem autoridade sem ter poder? Como é que você tem poder sem ter autoridade? Eu não sei, mas esse cara vai explicar essa merda aí, tá? E eu espero entender, entendeu? Vocês entendem isso? O cara, ele quer falar bonito e ele assassina a lógica? Porque isso é um assassinato da lógica, cara. Isso não faz sentido. Que poder Deus deu à mulher? Vamos lá. A mulher tem o poder e o homem tem a autoridade. Quando ela descobre o poder que tem, se ela... Qual o poder? O poder da buceta, de manipular, de fingir, né? De usar shame. Se for esse poder, eu concordo contigo. Pra não entender a linguagem do reino, ela não usa o poder pra ser vilo. Ela usa o poder... De novo, transformando a submissão em algo, vamos dizer assim, que é tipo um benefício que a mulher dá ao homem. E submissão não é isso. Submissão é a pura e simples obediência. É a pura e simples obediência. Não deveria estar na mulher essa coisa de, ah, eu sou submissa porque eu quero. Ela deveria ser submissa, tá? Falando do contexto cristão, porque é a obrigação dela enquanto mulher cristã. Ponto. Isso não é poder. Ser servo não é ter poder. É você entender a sua posição. Então o cara fica, não, que você se torna submissa, isso é um poder. E deve usar a mesma lógica lá do maluco do furicu que são, né? A mesma lógica, né? Eu, 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 eu finge que eu obedeço pro meu marido fingir que manda. É basicamente isso. Né? Você discorda com ele, discorda dele com o amor. Não, amor, eu sei que você tá certo, mas se a gente fizer isso aqui. Ou seja, você, você faz o cara concordar com você sendo submissa. Ou seja, você tá manipulando o cidadão, né? ...para tirar a autoridade dele. Ela cai no campo da desonra. E ela fica afetada. Se ela tira a autoridade do cara, porque o cara nunca teve. ...por que? Porque esse é o princípio do Éden. O princípio do Éden. No 3, a serpente diz, não, certamente não morrereis. Verdade é que serás igual a Deus. Quando ela fala isso, o próximo versículo, a mulher come o fruto. Por que que ela comeu o fruto? Porque ela cedeu a proposta do empoderamento. Até hoje. É sério que o cara tá com um papo de feminista lá no Gênesis? Meu amigo, só pelo princípio de que Satanás estava mentindo, ela não ia conseguir nada de poder acerca disso, filho. Pelo amor de Deus, filho. Satanás prometeu que ela seria como Deus. Ele não mentiu tanto, porque ele falou, seria como Deus conhecendo o bem e o mal. Já que a humanidade não experimentara o mal até certo ponto, a humanidade que eu falo, Adão, não experimentava o mal, só Deus tinha conhecimento da maldade. E o homem não. A mulher cai quando ela aceita a proposta do empoderamento. Cara, usa essa lógica aí pra convencer elas, pra você ver. Porque daí ela vai usar o poder pra tirar a autoridade. O poder de tirar a autoridade. Se ela tem o poder de tirar a autoridade, é porque esse cara nunca teve autoridade, esse cara nunca teve uma posição de autoridade de poder. Deus deu pro homem autoridade, mas poder quem tem é mulher, cara. Meu Deus do céu. Mas não faz sentido, cara. Não faz sentido esse tipo de colocação. Quer dizer, é uma coisa que a mulher parece que já nasceu pronta, né? De novo, aquela ideia de que o homem sempre precisa aprender, mas a mulher não precisa mudar nada. Ela já nasceu pronta. A mulher, ela já tem o poder. Amigo, você tá divinizando a mulher de alguma forma, e ao homem Deus deu autoridade. Não. Deus criou o homem pra subjugar todas as coisas, e criou a mulher como a sua adjuntora, como a sua submissa. Qualquer coisa de falar de poder e mulher já tá fora da estrutura que Deus fez. A mulher tem o poder de mandar no homem fazer ele acreditar que é ele que manda. Tá vendo? É a mesma lógica do Fureco que são. A mulher tem o poder de fazer o homem acreditar que ele manda. Isso não é poder. Isso é manipulação. Isso não é poder. Você fazer com que alguém ache algo, isso é manipulação. Isso não é poder. Poder é exercer autoridade. Isso é manipulação, cidadão. Isso não tem nada a ver com poder. E aí, de novo, você vai casar em uma denominação religiosa, em uma igreja, e olha o pensamento dos pastores, e o pensamento que eles passam pras mulheres. Você, mulher, tem o dom da manipulação. Manipule o homem pra ele achar que manda, e você peça tudo o que quiser. Ah, Gidão, mas querendo ou não, se o homem manda hoje não é porque a mulher permite, é porque a mulher permite, sim. Eu não vou tirar isso porque se a mulher quiser foder o cara, ela fode. Agora, no momento que a mulher, ela permite, ela tem o poder e permite, como esses caras falam, não é porque o homem de fato tem autoridade, é porque o homem é o capacho, ou seja, ela finge lá de doce, de meiga, pra pedir as coisas. Isso não é autoridade. Isso não é poder. Isso é manipulação. Entendeu? Mesmo eu sabendo que eu não me fodo porque minha mulher não me denuncia, mas eu não abro mão de dizer assim, eu controlo isso aqui. Isso aqui, se não for do meu jeito, foda-se. Não pode vir falando doce, pode falar o que quiser. Se eu não quiser, acabou. Não tem esse negócio de manipulação, de, ah, não, eu permito. Não, isso não é questão de você só permitir. Você permite e eu mando. Porque se fosse o contrário, isso aqui não existiria. Isso é autoridade. Olha essa palhaçada que essa parte faria. O que é que tem a ver isso? O que é que tem a ver isso? Isso não tem nada a ver do poder da mulher. Isso é quase que uma ordenança e uma maldição pra mulher. Isso, na realidade, isso foi uma maldição pra mulher. Essa questão de o teu desejo será para o teu marido e sobre ti ele te dominará, foi uma maldição. Foi uma das sentenças que deu Deus depois do pecado de Eva. Com dores terá seus filhos. Entendeu? Foi uma das maldições. Ou seja, com dores dará luz a filhos e o teu desejo será para o teu marido e sobre ti ele dominará. Mulher que entende o poder que tem e usa pra servir o marido... Manipuladora? Ela é imbuída de autoridade. Caralho, mas que... Agora, ponto, fudeu toda. E cadê a autoridade do homem, filha da puta? Tu disse que o homem tem autoridade. E tu disse que a mulher tem um poder. E a mulher chega lá e manipula o cara pra ele sentir que ele tem poder, né? Que ele tem autoridade. E aí, no fim, essa mulher que usa do seu poder tem autoridade? Então, a mulher é o cabeça, é isso que você está dizendo? Mas que salada foi essa que esse maluco fez aqui, velho? Quer dizer, é assim na real, tá ligado? Mas você vê que o cara, ele se contradiz. Então, assuma logo o homem, não tem autoridade nenhuma, é isso. Toda autoridade que o homem finge ter é manipulada pela mulher. Não estou muito distante da serpente, não, né? A mulher que usa o poder que tem e desoma o seu marido, ela fica empoderada, mas sem autoridade. Salve o seu casamento. Vai salvar, vai salvar. Vai salvar. Vamos ler os comentários, que é a melhor parte, né? Quem é esse maluco, velho? Melhor vídeo que vi hoje, óbvio. Todos esses vídeos são ótimos pra vocês, né? Nossa, que explicação maravilhosa. Não, não. Não tem nada de explicação. Isso aqui é a explicação pra manipulação. Se é isso que você entenda, ok. Manipulação. Parabéns, Uau, onde encontro o vídeo completo. Sensacional, excelente explicação. Analogia, explicação muito boa. Pura sabedoria, amigo. Nossa, palmas. Basicamente, o cara tá ensinando a mulher a manipular o marido. Lá em casa sou eu quem manda, mas sinto uma manipulação sutil. Entendeu? Carinhosa e charmosa da esposa. E aí, depois de algum tempo, percebo que fiz a vontade dela. É esse aí o homem cristão casado. Hoje é isso aí. Você tá entendendo onde tá o poder da mulher aqui, ó? Manipulação sutil. E aí o cara faz o quê? Esse aqui fez o curso, né? De furo e cocção com sucesso. Esse aqui fez. E ele sabe que ele tá fazendo isso. E o cara é feliz com uma merda dessa, né? Ok. Depois que recebe o pé na bunda, vai lá e mata a mulher, né? De onde tirou isso? Eu mereço. É, o cara aqui parece não concordar, né? Tem muita lógica isso. É, a lógica... Se a lógica é que a mulher tem o poder da manipulação, ok. Se essa é a lógica, ok. Tirou do cu o capítulo 24. Eu sei algum red pill aqui. Poucas mulheres vão entender, infelizmente. Ah, não. Todas elas entendem e praticam. Filha da puta. Só que mesmo assim, elas não querem ser mulher de um cara só, tá? Verdade. Quando é usada por Deus, o diabo não passa... Não para essa mulher. Nossa. Mais poderosa. É assim que o diabo passa rasteira, né? Tá lá nos evangelhos. Na carta dos apóstolos, tá? Zombam das autoridades. Vai nessa, cidadã. Vai nessa. É assim que o diabo passa rasteira. Women can be men's happiness and is... As mulheres precisam de homens para ser felizes. E isso ruína, mas... Não sei, essa parte final eu não consegui entender direito, não. Se ele escreveu direito, eu não consegui entender direito. Eu acho que ele não escreveu tão corretamente isso aqui. Mulheres precisam de homens para ser felizes e... Ris, ris, diz... Ah, foda-se. Depois eu não me escrevi. Falta de paciência para a reinterpretação das escrituras. Parte 2. Princípios errados. A mulher não comeu sozinha. Por isso o homem e a mulher quiseram conhecimento. A mulher que foi enganada, como o apóstolo Paulo diz, e não o homem. O homem comeu para assumir a culpa da mulher. Mas não porque estava errado ou foi enganado. O empoderamento não é uma ação interior, individual. Ninguém pretende ser a autoridade de outro, mas de si mesmo. Cansada de pastor filósofo que coloca o seu entendimento pessoal acima da Bíblia. E você não colocou o seu, né? Você tirou do cu, só pode. É, o pessoal não está gostando muito, não. Quis dizer que empoderamento é para si mesmo, não para subjugar ninguém. Ah, tá. Você que é entendedora, quem é você mesmo? Claro, o cara é pastor, tem diploma, né? Ai, ai. É. Pouquinhos aqui discordaram, e discordaram não de uma forma muito inteligente, mas está aí. Agora eu queria saber que esse maluco, o maluco parece sabe quem, velho? Esse maluco aqui, ele parece... Porque o homem, a autoridade, e Deus é... Lembra-se de longe o maluco que faz Valdemort, não lembra? Aquele ator. De longe, mas lembra. É, só peça rara aqui, né? Só... Só pilantra, maluco. Só bomba nesse lugar aqui. Puta que pariu, mano. Misericórdia. É isso aí, galera. É isso aí, ó. O que a mulher está aprendendo em igreja aí? Manipular o homem. E o homem tem que... Ela tem que fingir que é submissa para o homem se enganar pensando que tem autoridade. Depois o fumo entra e ele não sabe por quê. Certo? É isso aí. Curte, comento, compartilhe. E deixe aí... É... Eu já falei, comenta, né? Se inscreva. É isso aí. É isso aí. E aí, comenta, né?